Oi galera, quem é inscrito se inscreve no canal, deixa o seu like, e é nóis. Olha o morro aí, ó. Alto, bem alto, hein. Aqui dá de ver lá longe. Olha o sol. Vou comprar essas coisas fazendo assim, tira. Vou, vamos comprar. Filma, filma que você dá deitado, que eu não usei sal. Redondo, Márcio, ó, eu sei. A tia, a minha pitiquinha de mamãe. Eita. Uh, tô na montanha do Peru. Uhul. Ai, Jesus. Bota aqui, ó. Ai, minha Nossa Senhora, vem aqui, meu filho. Aqui é alto, gente, ó. Ó, a tia tá lá embaixo, ó. 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 A altura do barranco. Ó, a tia tá lá embaixo, 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 ó, a tia tá lá